Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Renato Oliveira e é um prazer estar aqui para trazer esse conteúdo exclusivo para vocês. Vamos falar sobre o raciocínio lógico para o TJ Santa Catarina, focado na banca FGV, correto? Então o que acontece? Antes da gente começar, deixa eu falar como é que vai ser. Eu vou trazer duas dicas, dois assuntos importantíssimos nessa prova, que a FGV adora, que estão dentro do seu conteúdo, é óbvio, você vai adorar. Duas situações que com certeza estarão presentes na prova, tá? Antes disso, meu Instagram, arroba prof.renatooliveira, segue lá, siga-me lá no Instagram, tá legal? Para a gente trocar ideia. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira, curte lá para a gente trocar essa ideia. E o nosso canal no YouTube, inscreva-se lá também, Matemática para Passar. Todo dia tem conteúdo novo, né? Se você analisar, nós somos o canal de Matemática que, não vou dizer o único que produz muito, mas assim, nós produzimos muito conteúdo para você no nosso canal. Então inscreva-se lá e vamos que vamos, show? Primeira questão, galera, que eu vou falar com vocês aqui, nesse conteúdo exclusivo, é uma questão de negação, que a FGV adora. Olha aqui, ó, considere a sentença, corro e não me canso. Então, tem o conectivo E, né? Sua negação lógica é, quem já está estudando, já deu a resposta. Mas, preste atenção, sempre que você tiver que negar o conectivo E, tudo bem? O que você deve fazer? É muito simples e você não vai errar na prova. Para negar o E, ó, para negar o E, troca o E pelo OU, né? Troca o E pelo OU e depois nega tudo, ok? Então, toda vez que for para negar o E, o que você vai fazer? Troca o E pelo OU e depois nega tudo. Ou seja, você tem aqui, corro e não me canso. Para negar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Tirar o E, virar OU. Após isso, nega tudo. Corro, se eu negar fica, não corro. Não me canso, se eu negar fica, me canso. Então, como é que fica a negação? Olha que legal. Não corro ou me canso. Vamos ver onde tem essa resposta? Letra A, não corro e... Tá errado, muito cuidado. Olha aí a pegadinha, né? O inimigo, quem é o inimigo? É o cara da banca, doido para te pegar, né? Letra B, não corro ou não me canso. Tá errado, porque é não corro ou me canso. Corro e me canso, tá fora. Letra D, corro ou não me canso. Tá fora. Letra E, não corro ou me canso. Qual é o meu gabarito, letra E, marco o V da Vitória. Entendeu? Então, ó, para negar o E, deixe só anotado aí essa dica. Vai cair na tua prova, porque a FGV adora. Você vai ver isso na prova do TJ Santa Catarina. Para negar o E, o que você faz? Troca o E pelo OU e nega tudo. Show de bola? Não corro ou me canso. Maravilha. Mas, Renato, você falou que são dicas, isso? São duas dicas. Essa foi a primeira. Anota aí no teu coração, guarda, porque vai cair na FGV. A FGV adora, escuta o que eu estou te falando. A gente conhece essa banca, tá? Vamos lá? Próxima dica. A próxima dica, pessoal, é isso aqui, ó. Essa próxima dica. Considere as seguintes afirmativas. Se é domingo, não trabalho. Se não é domingo, acorda cedo. Pode-se concluir, logicamente, que... Olha só. Essa daqui é sensacional. Não, essa dica. Por que eu digo que é sensacional? Vira e mexe, a FGV bota, tá? Bota em prova. Ano passado, eles botaram em duas ou três provas isso daqui. Então, preste atenção. Ano passado que eu digo, 2018, 2017, eles botaram em duas ou três provas ou até mais. Tá? Não, foram umas três provas. Isso aí. Dentro lá do curso de exercício que a gente elaborou, três provas que nós vimos. Então, o que acontece, galera? Característica aqui. Você tem o conectivo C, então. São 15 conectivos, né? E ou C, então, e C e somente C. Você aqui, nas afirmativas, só tem o C, então. E você vai virar pra mim e vai falar, Mas Renato, cadê o então? Gente, uma vez que o C tenha aparecido na frente, o então é facultativo. Tudo bem? Deixe essa dica anotada aí. Pode-se concluir, logicamente, que... Repara, todas as respostas também só tem cê então, né? Todas as respostas também só tem cê então. Aí você, meu Deus, Renato, eu aprendi isso, assume que a verdade vai resolver, mas eu já tentei e não consegui. Então vamos aprender. Gente, característica, toda questão que as afirmativas são cê então e as respostas também são cê então, a gente tem que usar uma regra do corte, que é um silogismo hipotético, uma regra de diferença. Mas, Renato, eu não sei o que é a regra do corte. Então vou te explicar aqui para a gente resolver essa questão. A regra do corte, galera, a gente vai usar a regra do corte sempre que tiver essa situação. Cê então, resposta cê então, tudo bem? A regra do corte, você vai ter o coletivo cê então aqui, duas vezes, pode até ter mais, mas sempre de dois em dois, Por que a regra do corte? Porque se tiver na diagonal, você corta. O resultado são os que sobram. Churibola? Sempre. Se tiver na diagonal, você corta. E os resultados são os que sobram. Então fica A, então C. Esse é o resultado. Caramba, na diagonal. Isso aí. Regra do corte. Viu? Na diagonal mesmo, cancela. Olha aqui, ó. Outro exemplo. A, então B. C, então A. Ó. Regra do corte, né? Regrinha do corte. Como é que fica a brincadeira? C, então B. Show? Essa é a regra do corte. Agora, tem um caso, que até o que a gente vai usar nessa questão, você pode ter assim, ó. A, então B. Não A, então C. Você sabe que a questão é pra usar a regra do corte, mas você não tá vendo a diagonal. Porém, repara. Tem aqui, ó. O mesmo cara. Só que negando. Tem ou não tem? O que é que você vai fazer? Vai usar uma equivalência que existe, que é chamada de contrapositiva. Equivalência 1. Nega tudo e inverte. Você nega tudo e inverte aqui em cima. Vou fazer aqui em cima. Pode fazer embaixo. Vou fazer em cima. Negar tudo e inverter. Vai ficar não B, então não A. E aqui fica não A, então C. E agora a gente faz o quê? Apareceu o corte. Olha que lindo. Não B, então C. Show de bola, né? Então você dá um pause, copia, e vamos fazer a questão, que agora dá pra gente fazer usando essa regra do corte. Tá legal? Olha pra cá. Deixa eu apagar. Vamos pra questão. Ó. O que que ele diz aqui? Eu já identifiquei que é, que tem que usar isso. Por que eu identifiquei? Porque a questão deu C, então, e a resposta é C, então. Se é domingo, não trabalho. Se não é domingo, eu acordo cedo. Eu preciso da diagonal, mas repara. É domingo, não é domingo. O que que eu vou fazer aqui em cima? Vou negar tudo e inverter em cima. Vai ficar como a brincadeira? Não trabalho, vai ficar. Se trabalho, tem que negar tudo e inverter, né? Se trabalho, então, é domingo, vai ficar. Não é domingo, ok? E aqui, o que que eu vou fazer? Vou repetir, porque apareceu o corte, ó. Se não é domingo, Então, acordo cedo. Olha que maneiro. Correto? E agora? Apareceu o corte, gente? Apareceu o corte, ó. Não é domingo, não é domingo. Quem é que sobrou ali na frente? Se trabalho. Olha que maneiro. Então, aqui tá escrito o que? Acordo cedo. Vamos ver se tem essa resposta. Letra A, ó. Se trabalho, então, acordo cedo. Marco o V da vitória. Letra A. Show de bola? Maravilha, né? Questão muito bacana de equivalência lógica, né? Usa equivalência lógica e argumentação, na real. Regra do corte. Show de bola? Gente, espero que tenham gostado dessas duas dicas aqui. São assuntos que têm grande chance de cair na tua prova do TJ Santa Catarina. Eu tenho certeza que você com a gente não vai errar. Então, ó, siga-me lá no Instagram, curta a minha página para falar direto comigo. Também siga o Matemática para Passar e curta a página. É só você procurar arroba Matemática para Passar, tanto no Instagram quanto no Facebook. e vir estudar conosco. Acesse o nosso site. Show de bola? Vamos que vamos que isso e muito mais no nosso módulo do TJ Santa Catarina para você arrebentar no dia da prova, tá? Muito obrigado a todos por esses minutinhos aí da sua vida que eu tenho certeza que foram muito bem aproveitados, tá? Um beijo. Obrigado pelo carinho. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.